O objetivo principal do projeto Música da Gente é resgatar esse sertanejo Antigo, que é até um pecado desantigo, porque ele está super atual Senão as pessoas jovens também não se encantariam O show Música da Gente é um legado que foi deixado do Francisco Goianinho Pai do Miniresme, querido sogro Ele esteve à frente de um programa de rádio chamado Música da Gente durante 40 anos Onde só tocava a música sertaneja, prestigiava o melhor da música sertaneja E para nós sim foi um trabalho muito grande para tentar trazer aquilo ali As melhores e ainda conseguir trazer o arranjo original E pensar em uma produção para o show Música Ver a emoção das pessoas, ver elas virem nos abraçar E dizer o quanto aquilo ali fez bem para elas Eu chego até a me arrepiar, porque elas realmente voltam no tempo E eu acho que essa verdade, quando a gente recebe no final o abraço das pessoas E a gente saber que a gente conseguiu traduzir essa verdade para eles Isso é muito gratificante Cara, maravilhoso, tudo de bom, foi muito bom Vai para Londrina aqui de coração Podia ser duas, três, quatro horas que a gente estaria ali E é engraçado porque algumas delas manifestam, inclusive, que nem sabiam que sabiam cantar Aquelas músicas, mas quando a gente dá o primeiro acorde elas saem cantando Porque é um repertório que foi tão marcante que entrou por osmose A música, na verdade, ela é um gatilho para lembrar de uma época Para lembrar de pessoas, para lembrar de momentos bons A maneira como a gente toca o coração das pessoas Que faz elas se divertirem, faz elas se emocionarem E isso realmente não tem preço